Olá amigos tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal Cantinho da Vivi para quem está aqui a primeira vez se inscreva no canal e ative o Sininho para receber as notificações não esquece de dar um joinha para ajudar o canal hoje estou trazendo mais uma receita gostosa e fácil de fazer que essa torta salgada maravilhosa e vocês vão precisar de maionese é um quilo de peito de frango cozido temperado a gosto e desfiado dois pacotes de pão de forma e batata palha e a maionese vocês põe no peito de frango desfiado mistura bem descasque os pães e pegue uma tábua de bolo e vai montando os seus pãezinhos aqui eu coloco assim três camadas de altura para quatro de largura e dá super certo aí você passar uma camada de molho e uma camada de pão uma camada de molho assim por sucessivamente até acabar os pães enfim ficou desse jeito eu fiz um purê de batata esse por eu coloquei só margarina e a batata e um pouquinho de sal passei em volta e agora estou completando aqui por cima para ficar bonitinho né então vamos lá lembrando que vocês podem colocar outras coisas também como papel de arroz pode colocar outros tipos de de legumes né gosto de colocar também um beterralo usar criatividade né bom gente espero que vocês tenham gostado fiz com muito carinho e a desde já agradeço por vocês ter acompanhado o vídeo até aqui e meu muito obrigada fiquem com Deus lembrem-se o sonho nunca pode acabar então sonho sonho bastante acreditem em vocês que vocês são capazes beijos da Vivi até a próxima gente e aí